PEDEROS PEDEROS BOLO BOS PESSAOL DAQUEM DA GAUÇA A SEMURAZINHO PESSAOL DEVESTOS DE SABER TAMOS UM NOVOZINHO AQUI DE LIGA E TAMOS AQUI COM O MANO BABY HELLOU ELE TÁ AQUI DE BLEEDS EU TOU AQUI DE A NOVA AASH EXPLICA AÍ UM Cgedinho Eu estava a explicar ao Tiago, o Tiago tem que maximizar o Q, porque agora é a fonte de dano 10, tu com os basic attacks vais ganhar um tipo ranger focus, stacks ranger focus sendo o máximo 5, e quando tens 5 ranger focus ativas o teu Q, o que é que o teu Q faz, ganhas mais attack speed, ganhas attack speed e o teu slow dá mais 20% de slow, se ativas com 5 stacks, mandas para ir 30 setas de uma só base, faz mais dano, e estou aqui com alta skin já agora, vou tentando safar mas pronto, também tenho artseeker, mas já mano vamos deixar aquele likezinho, está a chegar aos 3000 likes aqui no LoL, se chegarmos épico, obrigado a todos aí sempre pelo feedback, já agora estou com uma Jinx que tem 140 jogos de Jinx e tem que dar 8, 6, 8, por isso possivelmente o bot está perdido, mas vamos deixar o like só pela nova Ashe, porque eu acho que vou ser rapado, estou a falar a sério, qual é a minha pior lane, pessoal digam aí nos comentários, a da Carey exatamente, o que é que eu estou a jogar, a da Carey, contra quem? Contra um para a da Carey, ok, GG well played, é tipo isso, eu queria eco, eu queria eco, 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 mas não deu, porque baniram, e deve estar a ser para ser banido agora, porque ele está fucking OP, OP assfuck, pois mas as stacks eu só consigo tê-las dessa coisa, não é? Tá bom, vou um pouco, vou um pouco, ok, já tens 4 stacks, agora tens 5, estás a ver que agora ficaste com a luz no teu quiver, ativada, e quando ativas o teu quiver, após ativar para o farmácio, português, já ativa, viste? Dá mais slow e faz mais dano, estás a ver? Está a ver, está a ver, está a ver, está a ver, está estiloso, está a ver, e faz bom dano, a crit é que faz muito dano, e agora dás sempre crit, ou quando os guys têm frostshot, o debuff frostshot, dás sempre crit, está este A, comecei a formar top, não sei se sabias, Isto vai ser muito complicado mince Não custo nada de quebra Não custo nada de quebra Não custo nada de quebra Anda lá, anda lá Morgana, te aproxima-te Se aproxima Me dá um abração Me dá um abração Cuidado, não Eu ok, e puxo Só que eu para destacar isto é como aquela senada da Tech Speed do S-Heal, não é? Tem que estar a ser para dar os hits Sim, e o teu boli Também dá-te stacks Tu W Olha aqui um comentário do Rui Ribeira a dizer a Xopia Por acaso Ele já não tem spell shield Ah também o meu QM não deu nada Se não tiver nenhuma stack não vale a pena Dá Tech Speed e dá mais slow Mas não dá o bonus dano O dano de bonus E tu necessitas mesmo Desse dano de bonus Se não sou uma pizza, não é? Dá nos bonus, desse bonus dano Não E o meu E? Está ali a 0-1, não é? Pois, tens uma stack no E Agora podes mandá-lo para onde tu quiseres Em posição 1 Não, mas uma stack não é como assim Não precisa nada pessoal, estou na abaixo Podes mandá-lo para onde quiseres no mapa Tem range total É global É global É global Podes mandar para os buffs deles Se quiseres controlar Podes mandar para o dragão Se quiseres controlar Vamos mandar ali para o red Olha a minha setinha Olha lá tipo E dá mesmo ficha É que dá visão para onde passa Mais ou menos Vamos ver se ele fez o red então João Ora não fez mano Ai não, eu estou ali a beira-riba no correio Foda-se ótimo Eu não sei para que Sou de Ked Ai! Temo uma boa reacção Temo uma boa reacção Não é difícil Porque a dele não é mais rápido do mundo Não é o que é? Não estou a dizer Qualquer Morgana sabe que tem que esperar isso Eu é que fui de Ked Podia ter dado bait ao Chile E puxar os links Queres o grande ou não tens? Hã? Queres o grande ou não tens? Obrigado mano Não tenho Agora mano Não tenho stack Agora está morto Podes ficar com ele Está morto e não fiquei com ele Pensa-me triste Ai 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 Ou seja não tenho noção a dificuldade que é para mim jogar a de Ked Ou seja não tenho noção Eu faço mesmo um esforço Vocês pedem sempre para variar Mas por acaso eu nem vinha a de Ked porque quis Eu vinha a de Ked porque fui lá a se pique Mas vocês pedem sempre para variar Está tudo Ora bem a hacha é nova Vocês devem curtir ver Não sei digo eu não é? E a princípio devem curtir Ok vou mandar um e para ali Que é para ver se não vamos chegar a um caso Isto é fixe que dá visão para onde passa Ou seja Se tivesse ali uma river por exemplo Ah não era mano O que foi mano? Faz 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 Não vale a pena Não vale a pena Rhin Ah Z Ai Z Ai Z Meu nome é Eduardo Bem bem Fazes tu Tem um heal Não vale a pena tem um heal Oooo Olha a minha Q tira mesmo pisces Zé Ah 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 Uma Q tira mesmo pisces João Pelo menos para agora Não tira nada É muito bom dano Muita bom dano Sério Massa Miss o que então? Olha First item João First item? Uma Infinity Edge? Sim, faz uma Infinity Edge logo Não compre as botas Não compre as botas Gosto de errar Vou comprar o dano todo logo Prontos, olha fico tudinho aí na mesma Não compre botas Zé na mesma Quanto é que tens? 450 Não compre botas Compre botas, algumas botas para aguentar Primeiro Infinity Edge faz só depois as botas Sim Agora precisámos mesmo Ei pessoal, peço desculpa Peço desculpa que eles vão me interromper Temos um Nurgote no top, levelunk meio, Kha'zix na jungle Nós dois querem baixar, perceberem? Lá em baixo eles tem uma Jinx e uma Morgana Tem uma Riba na jungle, Alice no top E essa Ilnit, diz lá que é que é Zé mano, desculpa lá Agora temos que manter-se perdado na lane Por isso, vamos ver se eles estão a fazer valor Olha o Drake não foi feito Espera, tu tinha tão foste para a base Como ele sem digita, não foi? Pera aí Porquê? Tens que melhorar essa fana Olha o que é que é João, sou uma merda de formados É que se a tivesse para aí Ei, ele está com 48, que a puta mano Se a tivesse para aí corretamente, compravas logo uma BF Ah João, já sabes que sou uma merda de formados Eu não estou a dizer nada Foja Eu vou usar daquele mano, já é minha pergunta Melhoras, tu vai melhorar Eu não consigo melhorar, daquele não consigo Consegues Posso Sou uma merda mas Não, daquele sou uma merda para cá Tenho que admitir Esforça-me mas, me deixe de ser merda Ou tenho mesmo um bom suporte Ou tenho mesmo um bom suporte para me ajudar Ou estou fudido Como por exemplo agora Foda-se a sério mano, ela conseguiu Eu disse, eu disse para fugir e ficar atrás de mim Eu fugi e tentei dar dods por causa da Morgana, é isso Mas eu tentei fugir, caralho Isto é o que faz com muita botas Com botas também não ires muito longe Fica atrás de mim 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 Queres o que é João? Elas estão a puxar Até a ti se acertaram e estás atrás Ai, que ulti de merda é? What the fuck? Que ulti de merda Ui Como é que é um rocket? Ok Vamos buscar aqui o red Deixa eu ver Olha aqui a sword Se eu tivesse ganho 6 Manos, já sei que vou ser abusado Ai que farão de merda e tal Mas manos, é verdade Sou uma merda formada de carry Eu sou uma merda, foi além do que me calhou Não tenho culpa Não ia dizer que não Fui last pick Por isso é como se fosse obrigado Da idade a carry Eu não queria, vocês acham que eu queria Não queria manos, porque eu não gosto da carry Ok Já tenho words para pôr Não importa manos Vou tentar me esforçar Para não feedar muito adversário Ah, tem calma Tem que ter calma tu A 6 Vai ser um pouco difícil Também por causa do shield dela Dá-me só engage O que é que o shield dela tem a ver a 6? O que é que o shield dela tem a ver a 6? Ela está-se a rir Mas já vou lixar Tem calma Eu acertei ali o dão Que é bacanito Tem Mas está fixe senão ao baixo Manos Eu é que ainda não sei jogar muito bem com ela Mas está bacana Tem que te mordar Tem que te mordar Tem que te mordar O que é que disseste? Vou guardar Está guardado já? Quer dizer, tem uma pink É, um dragão A gente não vê quem passa Vou ver se eu estou a fazer blow Não, já fizeram Não sei para fazer Olha a ribe nali Fica atrás Fica atrás Nós temos o door Caso ela venha Ela está a vir Rua Ela sim Rua Olha ela aqui Ulti de merda Aí está este Tiago Alguém? Tiago está na merda Tiago está na merda Tiago está na merda Eu não me acredito Isso Exato Sim pode Desfeito manos Ulti de merda Eu sei manos Mas pronto Não compensou Bem 3x2 Não foi mal 2x3 Pessoal peço mesmo desculpa Para eu estar a jogar pessimamente mal Mas pronto Desculpem Sério Come mano Alguém 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 Dei um ulti mesmo de merda Não foi de merda Não estava a contar Ela deu é Não é difícil Calma Também falhei a greve O que é que acontece? Se tivesse guardado Se tivesse guardado Para quando eles tiveram aqui os 3 Era puta do ulti Não Tiago mesmo Vem calma 36 de farm aí Vem calma 36 de farm Foda-se mesmo top Tá bem Farm Não tem nada a ver Morreu o Kha'Zix Por isso acabou por ser 3x3 Vem 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 Será? Será? Vem jogado Gostou o flash Não sei Vem assim Pois Se tivesse na base ele Olha o Urgot O que é que fazer? Vai para o top Isto aqui não é teu boy Ai o elicine está a 4x1 O Urgot está a ser ao litro Pois O que é que a gente vai do 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 E se eu puxar arriba Matas? Não 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 tem um ulti Não tem um ulti Bem mano Eu não puxo Lol Eu vou dizer que quando tu falhaste o ulti mate Que te quero na boa E o Kha'Zix Agora o Urgot sempre está a negar Não estou a brincar contigo Ah não não Agora te esquece Não te vou defender mais Mas tem um bocadinho de mede agora De a fazer Drake Então Se tivesse conseguido puxar a riba Na riba não conseguia dar smite Vou botar a tua Tudo bem Foda-se que damage caralho Está quieta puta Tem BF e piquex Tem que cuidar com o ulti Tem que cuidar com o ulti Eu acho que ela não mata Mata Tem 150 achas tira Tira É melhor bazar Sim Vai dali C escaוט Ok estou safo Ai meu deus manos Dois, 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 três Nem tu mal o todo Tenho que admitir Nem tu mal o todo o tubo é que aquela magia naquela hora aqui na partilhas tolha mesmo a índice a ilustre do mundo rápido total assim ele é que a puta joao sejam também nos alunas a decisão de cinco anos de sessões a eleito possível pronto o nome do acidente que eu fiquei numa já sei que nunca dei um homem a vida Está aqui a Jinxon Preferia que vesses aqui sinceramente Joga por seguro que eu tenho que ir a ajudar-me aí Mano sabes que eu não sou de jogar por seguro Motherfucker Eu posso mandar um a ulti mas O percentualmente falhar é 50% Eles já não tem o Senna Vanda aí Caca aí Acertei no Ace E aí olha o Ace vai tempo de stunato Ninguém foi lá, está tudo, obrigado amigos Foda-se a pau range de merda mano Como é que o Double acertou, caralho Jinxon já tem Infinity Edge graças a farm Também tem que ter umas quilositas Quanto é que foi aí Nice Quase parecia mas não parecia 3 para 0 Não Ninguém morreu GG então O Ace mataram Não ganhei assist 2, 2, 3 Ei não ganhei também tinha dado uma ulti já Boé Ok estou aí para aí agora Faz a voz fininha Não sei como é que consegue fazer voz tão aguda Se fizer a minha traqueta tipo Para faz favor Qual tipo que é senhor O que é que tu vai O que é que tu vai O que é que tu sabe a Fernandu Não Ah é só cheio Vai não estou sem morrer Tadadadam Tadadam Tadam 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 Godlike, Deus gosta. Ei, 8-1-3, que é puta barulhote. Olha, 3 ali. Licin, Morgana e Aziz. Ok, vocês estão para aí a preparar a Aziz? Vou ficar com a torre do meio, mas... Olha o Drake, 1 segundo. Muito bem. Siga. Estás a fazer Drake? Não, estou à espera do Kha'Zix. Olha, vou usar o meu Q até para ver o damage. 218, kit normal, 282, 564, 847, 1100... Puta de damage. Mas não percebo, isto tem que estar sempre para dar hits e vai dar-me sempre. Ainda não entendi muito bem, sinceramente. Caramba. Mas tem essa toda ou não tem? Tenho. Pois tem. Não, já estava neles logo. Ainda tenho uma ou 3, por isso. Bora, a torre já levámos. Olha atrás e que merdazém. Ulti de merda outra vez, foda-se. Eu sou uma merda, mano. Foge, foge Tiago. Por amor de Deus, foge. Por amor da santa sai-me daí. Ai Jesus. Foda-se mano, eu estou a dar ultis de merda mesmo. E este ulti nem é o ulti mais fícil de acertar. Ai que mal. Vamos ver. Se eu chego um ulti, mandes para a torre da inibida. Será que eles vão puxar assim tanto? Foda-se. A Ribbon vai à volta, Zé. Cara, nós não damos um... O que é que faço agora? Static Shiba? Faz uma Phantom Dança. Tem a menor status e temos que ter isso. Mano, desculpem lá por não estar a jogar nada. Ou seja, eu já vos tinha avisado. Pronto, sou-me a tentar. Acho que estou uma bosta mesmo. Estou uma bosta. Vou ir ali. Pois, coitado. Não sei por solucionar a aninhada que era eu, caralho. Vou fazer o bichinho. Já fizeram? Eica puta de damage, Aleblango. Foda-se. Puta mano. Vista. Que sardona que ela mandou. Se ela tivesse acertado o E, eu tinha puxado e tínhamos lá morte. Na boa. A Morgana, a linha. Ah caralho, ninguém me deixa. Podeste ter dito. Cuidado, Tiago. 150 damage na boa, mano. Não. Não problema, Marino. Sabes como é que é? Olha o bot. Vai ao bot formar. Bom mano, estou aí, mano. Olha lá, Blanco. Aí, falhou o W. Viste? Viste, mano? Vi. O que acontece? Olha, cuidado aí. Eu não estou aí. Mas não faço muita diferença. Fojam, fojam. Ele lute deu para parar dois. Mas não tentei. Vocês não deviam ter ido. Ele é Blanco foi embora. É. E eu também não estava aí. Fodeu agora. Cheira-me a Baron. Ah, eu defendo, defendo. Ah, estou achando. Ah não, ainda não. Ai, que merda. Ela podia facilmente matar as units. Mas foi a Reven. Ah? Somos todos. Vai dar squish, irmão. Daí, ele tentei dar flash. Caralho, não consegui mexer. Está tudo. Ah, não me dou surrender. Estou. Pô, assim não é possível ganhar isto. É difícil, mas é possível. Quem é que está a dar surrender? Shallow. Quem é o Shallow? O Chorgot. Espécie de saúde, irmão. Espécie de saúde, irmão. Ai, já não sei se vai. Já vai a morrer. Nada de cedo. Está morto. Está morto. Foda-se. Jesus. Está a olhar por toda a vida deste. Foda-se, mano. E eu não tenho ulti. Está daqui a 15 segundos. Ou seja, bem perfeito. O meu ulti também tira muito damage. Quer dizer, tira quase 25. Mas o up a engage é bom. Não é lá para cima se tem 2. Mas não... Não... Não valeu de nada. Só dá stand num. Ah, só dá stand num? Sim. Os outros daqui é slow. A volta é que leva o slow. Está a perceber? E metade de dano. Pra isso primeiro que acerto. Level dano todo. E... Não é assim que anda ao ulti. Ahn? Não é assim que anda ao ulti. O que você vê? O que você vê? O que você vê? Estou morto o quê? Está a f... A cotear. Chitmatch. Tiago. Então é o lol que está abogado. Agora se calhar vais estar atento e muito reconecti. Fulga sério. Sou amigo. Uhum. E ela aqui anda. Enfim. Está bem? Que ele é o mesmo no momento em que ele vinha a base. Anda, fatfuck. Anda. Vou dar um ultimate para ali. Yolo. Mete de meta. Só mais uma. Deixe. Agora eu vou farmar. Não vou aí. Estou uma merda. Estou. O Leblanc. Não quero saber. O Leblanc está a dar recall. Fujam. Ora, ora, ora. Aquele gajo já tinha metade mana. Deu back. Quando podia matar o Ezreal e fugir. Estão a falar de mim. Caralho. Foda-se. Para que é que foram, manos? Não, não. A gente matava o Ezreal. O Leblanc é que pronto. Como só tinha metade mana, metade mana. Sabe como é que é? Só dá para o combo. Não dá para mainar. Não, não era necessário esse flash. Achei que ele estava agantido, tia. Aquela que me chuga. Foda-se. Está a dizer para mim. Não é a hora da carry. Foda-se. Eu preciso farmar que toma-me melo. Merda, mano. Onde é a puta do ulti? Não acertei. E eles foram não sei para que é. Pode fazer um Drake. Ou seja. Eu venho me violar agora. Foda-se. Não vale a pena. O meu Q já está a tirar mais. O jogo não está aí mal tudo. Fora Tanks. Estou com 130 fans. Não estou nada mal também. Ninguém disse que estava aí mal. Cuidado um tab 1 ward. Estou a contar 3. 1, 2, 3 wards. É uma expressão. 4 até. I see 4. I see 4. I see 4. I see 4. Aquele minion me deu a vida por mim. Agora fiz uma música fixe. E agora vejo esta Luke a fazer uma... Uma música assim? Andalicinho uma merda. E aqui estamos quase que sem queijos e quase que tal dali. E só um. Não, não, não. Ok. Alguém parece que vai ficar sem shield. Let's go. E acerta mimim. Bom. Ainda estou aqui. Muito bom. Bem jogado. Nice. Por acaso foi bom ulti. Foda-se. Foi daquelas alturas em que o ulti do Urgot foi mesmo bom. Foda-se porque é que estou na frente cara. Porque és a nossa front line. Foda-se tenho medo dessa ganja. Ah não caralho. Estou fodido. Já foi. Foda-se. É que ela veio mesmo a minha Riven. Tinha o Urgot. Tinha até terçor. Mas veio-me focar a minha mano. Bem jogado beijo. Ui. Será? Ya. Bem jogado. Oh baby. O que é que achas que faço agora? O que é que tu tens? O que tu disseste mano. Precisas de uma Last Whisper. Depois de uma Blade of the Run King. É que eu não sei mano. É que és 10. É tão bom. Com cenas de crit. Percebes? Eu não sei. Deixa eu ver a minha crit chance. 55. Mas o que agora já começa a saber mais ou menos como utilizá-lo. É que é a primeira vez que eu jogo mano. Bem tão possível de onde que dá o crit. Os teus crit já fazem. 59%. Slow. Vai 29%. Espera ai. 10% e... Wid off of the embed. Shot for 110 mais 83. 83. 83 ok, mas é bom. É bom. Não é bom. Não é bom, é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Olha não foi. Faz Last Whisper. A Wid off fazer a mesma dos Ghost Blade. Que muda a crit chance e isso. Sim, exato. Não, mais fácil é subir-te por agora. Já começa a tirar muito melhor damage. Já nenhum nem se compara. Pois não, estás forte. Aumentou. Eu ia dizer, queres virar-te? E tu estás tipo... Telo... Já arriba, foge, foge. Não. Não. Não, Tiago, foge. Tu me disse primeiro que queres virar, depois arrepentes. Eu disse só o João, se não dá. Eu disse que não. Não, mas primeiro tu és esquezinha. E o que é que ele disse, pois? Estás com medo? Eu disse, siga, eu dei ultimate, engage. Uma iniciativa. Eu disse, estás a fugir, cheio de medo. Não disse que tu estás engage. Eu só disse, esquece Tiago. Já passou. Já passou. Já passou. O tempo já passou. Só tem dois drinks. Ah, Jesus. Já passou. Já morreram. Está aí tudo. Puxaste mesmo para a dead. Foi como pareceu. Não, não estavam eles a me pedir ajuda quando vinha a puta do top, caralho. Tanto eu não morreram. Porque eu estou a puxar o top. Este brigado já vai morrer. Bom, mas é a base, está tudo morto, eles vão puxar o inibidor. Eu também morrido Luicinho. Como é que Luicinho está aqui e vocês morreram mesmo assim? Eu não devia ter ido puxado, mas pronto. Pensava que ao tentar puxar um para lá para cima o resto aguentava, foda-se. Eu não percebi, foda-se. Vocês mataram o Ezreal, não está lá Luicinho. Morreram todos com a Riven, com a Morgana e com a Gink. O Ezreal está aqui, Tiago. Mas ele tinha morrido, não há bocado. Aonde é que ele morreu? Morreu um, caralho. Eu acho que foi o Ez. Foi a Morgana. Estou impressionado. Foi a Morgana que morreu. Ora bem, o que é que eu faço agora? Ia alguma hummus? Não, Blade of the Run King. Preciso de Lifesteal. Blade of the Run King foi o Bloodthirster. Só por acaso, não estou no Beren, mas acho que não. Já fizeram. Beren? Sim. Um beijo. É, já falei. Vai ser fodido agora. Meti muitos erros, mano. Temos muitos assassinos e não estamos na meta de assassinos. Eu disse que isso ia nos dar problemas. Fomos todos os best quiches. Também não foi isso que nos deu problemas. Também foi, em parte. Acho que não. Mas se a gente jogasse as nossas cartas bem. Mais um ultimate merda. A variante. Olha para isto, olha a puta do slow. Impossível andar. Impossível andar. Tentei andar o máximo, caralho. Foda-se. Mais slow, filho da puta. Não, esteja desesperado muito. Iiii, já desou esse. Quadra kill. Falhei o ulti outra vez. Depois tentei ir para lá. Levei a puta do slow que até chorei. Se não estiver perdido, se não estiver perdido agora. Não, acho que está. É. Temos minuto e tem galera. Prontos, manos. Olha, fiquem aqui então com a nova review da Ashe. Não foi do melhor player sem dúvida. 5,8,11. Pá, olha. Tentei, manos. Tentei. Não posso dizer que não tentei. Porque tentei. Não sei se foi o meu melhor. Mas eu pelo menos tentei com que fosse o meu melhor. Estou morto já. E isso, mano. Altamente. Que nada é, mas já não. Gigi, mano. Espera-te aí, João. Até a próxima, mano. Espero que tenham gostado também. Pessoal, espero que desculpa. Mas já sabem que a The Carey é o meu pior lane. Se quiserem dar críticas construtivas fosse aí. Eu agradeço porque realmente preciso de ajudar a The Carey. Ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem bem. E... Também à meia da e meia. E aí E aí